Bom dia, amigos. São seis horas e trinta minutos da manhã, quinta-feira, 27 de outubro de 2022, muito sol aqui em Santos, estamos no Canaúm Pinheiro Machado, pelo jeito vai ser assim o dia inteiro, temperatura bem agradável, bastante sol, pouco trânsito na rua, como vocês podem ver. Muita gente ainda dorme, né? Tenho todos um bom dia, tudo de bom. Padu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.